Bom, eu escolho perguntar a candidata Adriana Corsi. Delegada Adriana, eu quero fazer aqui um debate fraterno contigo. Hoje nós temos uma realidade com relação à questão nacional, onde se você colocar a questão das forças publicistas, nós temos uma situação concreta que... A pergunta está sem som. Desculpa, eu estou com problema no som. Tranquilamente, pode fazer a pergunta, não tem problema. Pode fazer a pergunta, estamos ouvindo o normal. Ah, tá bom. Então, nós temos uma questão das forças progressistas, que o PT tem tido um desempenho ruim a nível nacional. E muito em relação à questão do antipetismo, que aqui em Goiânia não é diferente, aqui é a NAPUS mesmo, o Rubens Otônico, desculpa, o GOMID, está com situação ameaçada em função disso, apesar de se reconhecer a questão da administração. Quer dizer, não chegou a hora do PT fazer uma autocrítica, de entender que às vezes sai com a candidatura, mas depois não é competitiva. É, dois minutos para a resposta, a pergunta, portanto, do candidato Elias Vaz, o tempo se encerrou. Um minuto, portanto, para a pergunta e dois minutos para a resposta. Candidata delegada Adriana, dois minutos. Bom, primeiro, candidato, eu gostaria de dizer que o desempenho do Partido dos Trabalhadores em 2018 foi um dos melhores do país. Temos a primeira bancada de deputados federais, a segunda de deputados estaduais e o maior número de governadores de um só partido. Por outro lado, aqui em Goiânia, eu tive a honra e o orgulho de ser a deputada estadual mais bem votada. Estamos aqui, em terceiro lugar, chegando ao segundo, com possibilidade real de ir para o segundo turno. E também em Anápolis, só teve uma pesquisa que não colocou Antônio Gomes na frente. todas as demais, ele está à frente bastante distante do segundo colocado. Então, nós sabemos que existiu essa onda, estamos superando a verdade dos fatos. Está sendo restabelecida, inclusive essa semana, o último julgamento relacionado à presidenta Dilma absorveu totalmente de qualquer prática de delito. Então, a verdade vem aparecendo em relação a esse presidente Lula, todos os seus processos estão sendo também esclarecidos e absolvidos, ficando claro que o que aconteceu foi uma perseguição para que ele não vencesse as eleições, porque ele estava à frente de todas as pesquisas. Mas, como eu sempre falei como delegada, o que está nos ensina a Bíblia, a verdade nos liberta e ela sempre aparece. E é o que está acontecendo. E agora, Elias, nós estamos à frente em várias cidades no país. E acreditamos também, assim como o seu partido também faz, que muitas vezes é importante sair da candidatura para pautar questões importantes, para colocar propostas que são importantes para a cidade. Não podemos pensar só em ganhar as eleições, não é mesmo? Temos que pensar também em defender as nossas bandeiras e, da mesma forma que você, temos feito isso. Mas eu acredito que chegará o momento em segundo turno que temos que unir as forças progressistas, porque o mundo todo está dizendo que não aceita mais essa política da mentira, da fake news e do ódio representada pelo governo Bolsonaro e aqui pelo Vanderlan. e nós temos que nos unir contra isso, sim. Um minuto e meio, dois minutos, portanto, foi para a resposta da candidata Adriana Costa e um minuto e meio agora para a réplica. A candidata Adriana tem daqui a pouco a réplica em 30 segundos. Um minuto e meio a réplica, candidata. Bom, a senhora colocaram sobre a questão das pesquisas, porque é um problema que nós temos que abordar aqui também, da desconfiança que nós temos que ter sobre essas pesquisas, inclusive que fazem manipulação de toda a ordem. Manipulação, tem pesquisa que parece que quem tem, controla uma pesquisa para ir em primeiro lugar, depois, e acabam controlando, inclusive, pessoas, candidatos, que eles sintam que possam ter um bom desempenho. Então, eu não tenho dúvida que nós temos manipulação aqui nas pesquisas de toda a ordem. E até porque, delegado Adriana, tem candidaturas que elas podem até aparecerem nas pesquisas, mas não sabemos que elas têm teto. Sabemos que elas têm teto, porque hoje, por exemplo, a questão do petismo, do antipetismo no Brasil, é real, por uma série de erros, por uma série de problemas que o PT teve a nível nacional. Então, nós temos que, inclusive, discutir até a questão das eleições, do tipo de presidenciais, porque se o PT não compreender isso, nós vamos de novo, pode até ter um bom desempenho, mas perde de novo. Então, nós precisamos ter, o PT tem que ter a grandeza de entender que é preciso recuar nesse momento e saber que as forças progressistas não seduzem o PT. Aqui mesmo, nós também, a candidatura, nós conseguimos caminhar com a rede, com o PDT, partidos que compõem essas forças progressistas. E a nível nacional, a gente está vendo o bom desempenho, por exemplo, da Manuela, em Porto Alegre, da delegada Marta Rocha, do PDT no Rio de Janeiro, do Márcio França e o Boulos em São Paulo. Então, quer dizer, a questão das forças progressistas não reduz ao PT. Nós temos sim... Obrigado, candidato. O tempo se encerrou, a réplica, portanto, e agora a tréplica. É curta, em 30 segundos, candidata. Muito bem. Bom, eu quero dizer o seguinte, realmente, a pesquisa, quem vai dizer a verdade, é o dia das eleições, quem decide é o povo. Não são as pesquisas, mas nós sabemos que temos real possibilidade para o segundo turno e estamos nessa luta aqui, Elias. Você colocou candidatos aí que estão, inclusive, com o apoio do Partido dos Trabalhadores, provando que a sua reclamação sobre a nossa postura não é verdadeira. Estamos apoiando Manuela, estamos apoiando em várias cidades, partidos progressistas e estamos juntos aí para a presidência, certamente, quem estiver melhor como nós, como o segundo turno. O tempo se encerrou para a tréplica da candidata Adriana Cossi.